Olá, você que já utiliza relês de impulso, ou você que pretende começar a utilizá-los para criar circuitos mais simples, saiba que é possível automatizá-los utilizando um Sonoff Mini. É isso que nós vamos mostrar nesse vídeo. Bem, essa é uma ligação tradicional de um relê de impulso. Nós temos um vídeo onde nós explicamos como fazer essas conexões. Vou deixar o card aqui, caso você não tenha visto. Mas ela é muito simples, né? Na verdade, o relê de impulso, ele funciona, como o nome diz, por impulsos. Ele tem uma bobininha aqui, que a cada toque de energia, a cada pulso que eu dou de energia, por isso que nós usamos botões tipo pulsador, botões de campainha, a cada pulso ele muda de posição. Esse aqui é um modelo que tem apenas uma posição, ligado ou desligado. Eu também tenho um vídeo de um outro que tem duas posições. Ele permite, por exemplo, que você coloque dois conjuntos de lâmpadas. Você vai poder escolher ter os dois conjuntos ligados, os dois conjuntos desligados, um ligado ou outro ligado. A cada toque que você dá nos botões, ele vai mudando essa configuração. Então, ele liga os dois, desliga os dois. Aqui, a cada toque, ele vai ligar ou desligar, a bobina vai atuar sobre um contato que vai invertendo sua posição a cada toque. Qual a vantagem de utilizar esse tipo de relê? Primeiro, uma ligação, por exemplo, paralela. Simplifica muito, né? Em vez de você usar um monte de interruptores intermediários, interruptor 3-way. Imagina um local onde você tem que ter quatro interruptores para acionar o mesmo conjunto de lâmpadas. Você vai precisar de três interruptores... Perdão, né? Dois interruptores 3-way e mais dois 4-way, que são aqueles interruptores que têm quatro conexões. Ali você tem uma quantidade enorme de fios. Você também tem um custo muito maior, porque aqueles interruptores são de custo bem mais alto que interruptores de pulso. Essa é uma grande vantagem de utilizar esse modelo aqui. Outro modelo, como eu falei, que tem várias fases, ele tem uma vantagem muito maior. Imagina uma sala, por exemplo, de televisão, onde você tem uma iluminação mais forte, né? Que quando você não está utilizando a televisão, ela pode ficar ligada, e uma iluminação mais fraca. Você pode, apenas com um botão desse aqui, ou vários espalhados no ambiente, controlar se você quer a iluminação mais forte ligada, a mais fraca, ou as duas, ou as duas desligadas. Então, você tem uma série de possibilidades aqui com um custo bem mais fácil e uma instalação mais simples, né? Esses botões, por exemplo, eles estão ligados em paralelo, né? Esse segundo botão aqui, ele simplesmente é conectado aos dois conectores do botão anterior. Se eu precisar de um terceiro, eu ligo aqui e vou puxando, e vou puxando esses interruptores em paralelo, um com os outros, e todos vão funcionar. E o funcionamento é muito simples, né? Cliquei em um dos botões, ele vai movimentar o relé, a gente pode até observar que o relé se move, né? Tem aqui uma mola, a gente vê ela que está se movendo e muda de posição, e qualquer um dos botões, em qualquer ordem que eu utilize, ele vai movimentar o relé e colocá-lo na posição ligada ou desligada. E a conexão é muito simples, né? Eu tenho aqui energia chegando, e eu vou jogar aqui uma das fases dela diretamente para alimentar aqui o relé de impulso, né? Vem diretamente da rede, essa daqui que está entrando. Aqui eu tenho o retorno da lâmpada, então seria aqui fase, retorno de lâmpada, e o neutro, ele vem por meio dos interruptores. Na verdade, o neutro, ele chega aqui, eu divido, né? Nesse divisor aqui, já envio parte dele para a lâmpada, né? Então, por isso que tem esse divisor, parte já vai para a lâmpada, a lâmpada já recebe o neutro direto, e a outra passa pelos interruptores e volta para cá, para esse conector A1 aqui do relé de impulso. Então, esse conector A1, ele recebe o neutro que vem via esses interruptores, né? Então, quando eu dou o pulso aqui, ele recebe o neutro e isso faz com que ele movimente. Mas, ao mesmo tempo, o neutro já está ligado direto na lâmpada. Então, permite que, ao mover aqui a bobina, a lâmpada vai permanecer acesa, porque ela já está recebendo o neutro. Ela não precisa que o botão fique apertado, né? Para que o neutro chegue a ela. Então, é algo muito simples, facilita muito as instalações mais complexas, né? Esse tipo de relé. Bom, a pergunta é, né? Nós podemos automatizar esse tipo de conexão? Sim, imagina que você já tenha na sua casa uma conexão utilizando o relé de impulso e você quer automatizar. Eu mostrei no vídeo anterior, que eu deixei o card aí para vocês, a conexão utilizando um Sonoff 4 Canais Pro, que ele tem relés que não são energizados, são chamados de relés secos. Agora, o Sonoff Mini, ele é muito mais prático, né? O 4 Canais Pro, ele é um aparelho desse tamanho, que, como o nome diz, tem 4 canais, e, às vezes, você precisa somente automatizar um desses relés de impulso. Então, não há necessidade de um equipamento tão grande e mais caro que um Mini, né? É para você fazer isso. Claro que ele é o ideal, porque pelo fato dele ser um relé seco, não energizado, ele é como se ele fosse mais um botão desse, né? Então, ele simplesmente vai se comportar como um botão desse. No caso do Mini, ele é energizado, ou seja, a energia que chega aqui a ele, ela vai sair na outra ponta do relé. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos utilizar esse fio que vem da rede, é interrompido e passa pelos dois interruptores, passando pelo relé do Mini. Então, nós vamos interromper, assim como esses interruptores interrompem, pelo relé do Mini. Vai ser muito simples, então. Então, nós vamos utilizar as conexões do Mini, que são esses dois conectores de neutro aqui, para essa que já vai direto, inclusive vem direto aqui também para o relé de impulso. E aqui nós temos a entrada e saída do relé, né? Da fase, na verdade, que é o relé que está aqui dentro do Sonoff. Na entrada, nós vamos puxar da rede e a saída nós vamos jogar aqui para a conexão A1 do relé de impulso. Então, é muito simples também. Parece um pouco confuso, mas é simples. E o que nós vamos fazer com os interruptores? Os interruptores, nós vamos ligar aqui no S1, S2, né? O Mini já tem a previsão aqui de conexão com interruptores. Ele tem o S1, S2. E aí, da mesma forma como está aqui, nós podemos puxar vários, né? Nós vamos ligar um primeiro no S1, S2. Desse primeiro, nós podemos puxar um segundo. E assim por diante. Eles vão ficando em paralelo também. E qualquer um deles que eu acionar, eu vou acionar o Mini, que vai fechar o circuito do seu relé e acionar o relé de impulso. Qual que é o cuidado que a gente precisa tomar? O Mini, ele tem uma configuração para funcionar como um relé que liga e permanece ligado, ou também tem uma configuração de pulso, pulso programável com diversas durações. A menor duração é meio segundo. Então, é importante que nós, antes de fazer a instalação, a gente já configure o Mini para que ele trabalhe com o modo pulso. Isso é feito pelo aplicativo, é muito simples. Se você não sabe como, eu também vou deixar aqui o card de um review completo do Mini, dos modos também de configuração. Nós vamos deixar para que você possa consultar. Mas ele é muito simples pelo aplicativo. Nós temos, então, que deixá-lo em modo de pulso. Então, quando ele receber o comando aqui por qualquer um dos botões, ou pelo aplicativo, ou por um comando de voz, ele vai dar um pulso de meio segundo, que vai ser suficiente para acionar esse relé. Como se nós fizéssemos esse movimento aqui, ele vai acionar o relé. Segundo ponto que é importante também. Nós vamos conectar aqui no S1 e S2 esse tipo de botão, que é o botão pulsador. Então, existe uma configuração também dentro do Mini que para indicar que nós vamos utilizar botões pulsadores e não botões tradicionais, como a gente costuma utilizar em interruptores. O Mini está preparado para ser configurado para utilizar botões tradicionais ou pulsadores. Neste caso, nós vamos utilizar pulsadores. É importante fazer essa conexão. Então, eu vou fazer as conexões aqui, como eu disse, com o Mini. O Mini já está configurado. Eu já parei ele anteriormente. Já fiz as configurações necessárias. Então, vai ser questão somente de fazer ligação física aqui e testar. Então, vamos lá ver como ficaram essas ligações e fazer esse teste. Bem, conexões feitas, então. Nós temos aqui o Sonoff Mini, então, com todas as conexões feitas, ocupando aqui todos os conectores deles. E o relé de impulso também, aqui, totalmente conectado. E eu coloquei somente um botão pulsador, mas nós poderíamos ter vários aqui também, como nós vimos na montagem anterior, funcionando ligados aqui ao S1 e S2 do Mini. Bem, como está feita, então, essa ligação para que o Mini possa controlar o relé de impulso? E assim, a gente possa ter comandos pelo aplicativo, comando de voz. Nós possamos usar timer, possamos usar todas as funcionalidades de automação do Mini. Nós poderemos utilizar essa conexão aqui. Bem, nós temos, então, a entrada de energia. Nós temos fase e neutro chegando, né? Primeira das fases, que é o neutro. Ele já entra aqui no primeiro conector de neutro, né? O Mini tem dois conectores de neutro, que, na verdade, são jampeados, né? Então, o que vem da rede entra nesse primeiro aqui. E já sai aqui um cabinho que vai para o A1 do relé de impulso, que é esse segundo conector aqui do relé de impulso. Então, ele já vai direto. Então, na verdade, ele vem da rede e já alimenta o Mini e também já alimenta o relé de impulso. E o outro, então, aí, a fase. O que acontece com a fase? A fase, eu fiz essa junção aqui para que a gente pudesse dividir, né? Mas ela já vai diretamente para a lâmpada. Então, a lâmpada já recebe a fase direto aqui. E o neutro, ela vai receber quando o relé fechar. Está conectado aqui no terminal 2, né? Do relé de impulso. E nós temos as outras conexões do Mini e como funcionam, né? A fase também vem aqui para o Live In do Mini e o Live Out do Mini vai alimentar o relé de impulso. Bem, a ligação parece um pouco confusa a princípio, mas não é. Ela é bem simples até, né? Nós temos aqui o relé de impulso, então, já ligado diretamente à lâmpada. A outra conexão da lâmpada, ela vem da conexão de fase da rede, que vai para a entrada do Mini e da saída do Mini vai fazer com que ele seja acionado por esse relé de impulso. E aí tudo vai funcionar. E no Mini, nós também podemos ligar os interruptores no S1 e S2, como eu falei. Podemos ter vários interruptores ligados aqui em paralelo. Bom, vamos então ver como isso funciona. Vou ligar a energia. O Sonoff Mini já está pareado, já está configurado. Então, eu vou olhar aqui no aplicativo. Então, ele aparece aqui, Sonoff Mini, com o nome dele. E eu posso, então, por aqui, verão que ele acionou o relé, ligar e desligar o relé de impulso que está conectado à lâmpada. Previamente, o que eu fiz? É muito importante essa configuração. Previamente, eu fiz duas configurações no Sonoff Mini. A primeira, nós temos que colocá-lo em pulso. E o menor pulso que nós temos aqui, a duração menor que nós temos no Sonoff Mini, é meio segundo. Então, eu defini que ele funciona com pulso de meio segundo. Então, ele dá um pulso de meio segundo e sai. Porque nós sabemos que se nós mantivermos o relé, a bobina aqui de entrada do relé que movimenta o relé de impulso conectado à energia há muito tempo, ela pode chegar a queimar. Então, ela recebe um pulso como se fosse um botão pulsador. E a segunda configuração que a gente tem que fazer no Mini, para que ele funcione adequadamente, nas configurações do botão externo, que é esse botão aqui, que é um botão de pulso. O Mini tem três configurações. Eu, inclusive, tenho um vídeo onde eu explico direitinho essas três configurações. Vou deixar o card aqui para que vocês vejam. Eu tenho a configuração de pulso, que é para utilizar botões pulsadores, como esse aqui. Então, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que deixá-lo nessa configuração de botão de pulso. E é só isso. É muito simples a configuração. Se você não sabe como configurar e instalar um Mini R2, que é o caso desse aqui, eu vou deixar também o card aqui de um vídeo onde a gente mostra de forma completa como é feita a instalação e configuração do Mini. Então, a partir de agora, o que nós temos? Eu tenho o relé de impulso sendo controlado pelo Mini, com as vantagens de automação do Mini. O Mini tem todas as questões de agenda, temporização e outras funcionalidades que a gente pode utilizar. Além de ele aceitar também comandos de voz, nós podemos configurá-lo pela Alexa e aceitar os botões externos. Então, você fica com a instalação como ela era antes, com quantos botões você tiver. Você vai aproveitar a sua ligação de botões em paralelo e vai conectar aqui ao S1 e S2 e vai modificar a conexão do relé de impulso. Ela vai passar pelo Mini para que ele possa automatizar isso daqui. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido como fazer essa instalação. Deixe aí seus comentários, deixe eventuais dúvidas que você tenha sobre essa configuração e tudo mais. E não esqueça também de deixar o seu like e também se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até um próximo.